Bancada CNRT, Rússio Delegação, Presidente do Parlamento Nacional da Áustria, Filama e Timor-Leste, tem que cumprir quarentena. Vice-chefe de Bancada CNRT, Patrocínio Fernandes, Rússio Delegação, Presidente do Parlamento Nacional da Áustria, ato cumprir quarentena a nessa cidadão selo que bem-hidratou e a Timor-Leste. Patrocínio Fernandes, ato declaração, relaciona o ato sobre a família governante Balum, nebe la cumprir quarentena a foi em Fila-Rússia estrangeiro. Patrocínio Fernandes nos lamenta o decisão do Presidente do Parlamento Nacional, o equipa da Áustria, tambe la cumprir ou na regras nebe o Estado aplique e reilaran. O Estado Rússio está estabelecendo as regras de Fila-Rússia, situação pandemática e reilaran, se cedido. O Estado Rússio está deslocando a estrangeiros, mas tem que cumprir regras de garantia, de isolamento, vou dizer, não é que ela é. Mas o Estado Rússio é lamentável por eles, e situação pandemática e D&D é muito preocupante. O Estado Rússio, Presidente do Parlamento, representa o segundo órgão de soberania, em Fila-Rússio. Lamentável por eles, quando a decisão de participar da conferência da Sira-Internacional, tem quase que não a regras, e tem que ter uma cumprima, para evitar a propagação da pandemia da Covid-19, e tem que ter uma cumprima de uma cumprima, que a pandemia da Covid-19 não é importada, porque a pandemia da Covid-19 não é importada. Mas o Estado Rússio não é importada, e tem que ter uma cumprima de uma cumprima de uma cumprima de uma cumprima. Mas o Estado Rússio não é importada, e tem que ter uma cumprima de uma cumprima de uma cumprima de uma cumprima de uma cumprima, negativo para a função do Parlamento, também o vice-presidente de Bebeleja lá no serviço. a presidência em exercício, não devem deixar o serviço, não é? Então, não é? A lei, a lei, a consequência ruma de negativamente o funcionamento do Parlamento, não é? Vai dizer, quando o presidente do Parlamento está mais a garantina 14 dias para a vela de segura. E a dia que eu não está mais, não vai, 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 não vai... Quando o presidente, ele vai falar, ele vai falar interinamente, não é? Presidente do Parlamento Nacional com a delegacia da Áustria, já está colocando todo o Fulano de setembro, não é? Não tem fila, mas temor-leste, já está colocando todo o Fulano, já foi em de Rússia, Lisboa e Portugal, Leopoldina de Carvalho é o Gaio, Zémen.